Um jornal é um meio de comunicação de massa. Ele deve informar o seu leitor sobre os fatos que ocorrem no dia a dia e deve manter o foco na notícia. Na medida do possível, deve ser isento. E deveria mostrar os dois lados da notícia e deixar que o leitor tire suas próprias conclusões. As opiniões ficam por conta dos colunistas e no editorial do jornal, jamais nas matérias. É sobre isso que eu vou falar hoje. Os jornais, em qualquer lugar do mundo, deveriam atender a quatro critérios. Abrangência, para que seus conteúdos sejam acessíveis ao público em geral. A periodicidade, que é a publicação em intervalos regulares. A atualidade, para apresentar informações e os fatos na medida em que eles acontecem. E a universalidade, porque um jornal deve cobrir um número grande de assuntos que com certeza vai valorizar o seu conteúdo. Tirando a periodicidade, parece que os jornais abandonaram os outros três critérios. Não se faz jornalismo como antigamente. São raros os veículos sérios. Hoje parece que todos os jornais brasileiros têm um só objetivo, é derrubar o presidente da república. O nosso governo tem falhas, é claro. Mas nosso congresso, nosso supremo e a nossa justiça também. E as falhas precisam ser mostradas. Isso contribui para que os gestores dessas áreas mantenham o pé no chão e saibam que existe uma vigilância e um holofote sobre os seus comportamentos e suas decisões. Isso é muito saudável. Mas também é saudável que as coisas boas realizadas por esses atores também sejam divulgadas. Infelizmente, principalmente com o poder executivo, isso não acontece. A imprensa omite descaradamente. Parece que nas redações a regra é a seguinte, notícia boa desse governo está proibida. O público está percebendo o que está acontecendo e já começa a ficar com o pé atrás com relação a determinados veículos de comunicação que estão obcecados em destruir o governo e acabam dando um tiro no próprio pé. Mas o pior de tudo é que eles estão deixando de informar os fatos que acontecem no país, que refletem um sentimento de uma grande maioria da população que está indignada com o que determinados governadores e prefeitos estão fazendo. No domingo nós tivemos manifestações em todo o Brasil contra o lockdown, contra a transferência do processo do Lula para o Distrito Federal e também em apoio ao Presidente da República. Foram manifestações expressivas que demonstram uma indignação com o que está acontecendo no país. Tinha gente de todas as idades. Mas na segunda-feira, ao olhar as manchetes de dez jornais de norte a sul do Brasil, eu não vi nenhuma foto ou linha escrita sobre as manifestações em oito deles. Tivemos duas exceções. O jornal Estado de Minas, que ainda tentou fazer uma malandragem, veja só. A manchete principal foi Luto e Perdas nas Cidades Históricas. E a manchete secundária foi Aumenta a Pressão pela Saída de Pazuello. Mas repara uma coisa. Logo abaixo dessa manchete tinha a foto da manifestação em Belo Horizonte. Só que o título da matéria estava embaixo da foto. Quem olha a mensagem assim de relance, pensa que a manifestação foi pela saída do Pazuello, e não o domingo de carreata para Bolsonaro, como eles mesmos publicaram. E teve a Folha de São Paulo, que destacou que, sob pressão, Bolsonaro está buscando o seu quarto ministro da Saúde. Mas não deixou de colocar a foto da manifestação ocorrida em São Paulo. Justiça seja feita. Mas praticamente uma foto-legenda totalmente desproporcional do que aconteceu na capital paulista. Olha só o que eles disseram, né? No pequeno título tem lá, São Paulo tem atos pró-Bolsonaro. Manifestantes na Avenida Paulista em São Paulo protestam contra medidas de isolamento social. Em diversas cidades houve atos com aglomerações e pessoas sem máscara contra governadores e contra o ex-presidente Lula. O Bolsonaro veio a reboque nessa manifestação. O descontentamento é com o governador e com o prefeito. Além disso, o pessoal gritava Lula na cadeia, deixando clara a desaprovação com a decisão absurda do ministro Edson Fachin. Na realidade, a manchete deveria ser o seguinte, né? Ou a seguinte. Milhares vão às ruas contra atos do governador e do prefeito e ainda querem Lula de volta na cadeia. Só que do jeito que as coisas estão, se bobear ainda vão dizer em breve que os atos são antidemocráticos e que foram incentivados pelo presidente Bolsonaro. Um genocida. Não duvide disso. Veja agora as imagens da manifestação em São Paulo. Lula na cadeia! Lula na cadeia! Lula na cadeia! Agora, as manchetes do concorrente da Folha, o Estado de São Paulo. Sob pressão, Bolsonaro busca substituto para Pazuello. Parece até que a manchete é combinada, né? Além do Estadão, os demais jornais que eu verifiquei não falaram absolutamente nada sobre as manifestações em suas primeiras páginas. Eu vou mostrar aqui o que aconteceu em cada capital onde esses jornais que eu selecionei são editados. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Veja a capa do jornal O Globo de ontem. Pressionado, Bolsonaro já discute sucessão de Pazuello. Depois tem presidente aconselhado a mudar o tom e a se vacinar. Depois vem as outras manchetinhas, mas sem nenhuma referência à manifestação que reuniu milhares de pessoas na praia de Copacabana. Alô, nação brasileira! Milhares de pessoas agora em Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira de muitas manifestações que ainda vão ocorrer dentro desse mês. Hoje é dia 14 de março de 2021. O povo brasileiro saiu às ruas para protestar contra toda a tirania, para dizer não ao lockdown e dizer que o cidadão quer liberdade individual e quer trabalhar. Como é que pode, né? Um veículo que se diz de comunicação omitiu um fato desses. Mas não foi só o Globo do Rio de Janeiro. Veja só. O jornal Zero Hora, de Porto Alegre, trouxe na sua primeira página de ontem vários assuntos. Dá uma olhada. Manchete, tirando aquela foto grande da Regina Casé, pressionado por aliados, Bolsonaro avalia mudar o comando da saúde. Depois vem notícias sobre futebol envolvendo o Inter e o Grêmio. E lá embaixo, à direita, as filas para a obtenção de atestados de óbito e o fim de semana com maior registro de mortes na pandemia. Mas veja como foram os protestos na capital gaúcha, Porto Alegre. Está rolando manifestação aqui em Porto Alegre e eu vou transmitir para vocês, tá? Porto Alegre, porto Alegre, porto Alegre, porto Alegre. Fora a lente! 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 Você viu, né? Olha agora a primeira página do Correio Brasiliense de ontem. Centrão exige troca na saúde e indica médica. E a bola fora do Gabigol, que foi pego em um cassino clandestino, né? Isso aí parece que é mais importante para o jornal do que as manifestações que pararam a esplanada dos ministérios no domingo. Na Bahia, houve uma carreata gigantesca. Olha aí a foto. Teve também um outro ponto de concentração, me parece ali o Pelourinho. Agora, dá uma olhada na primeira página do Jornal da Tarde, de Salvador. Agravamento da Covid e amplia a busca por proteção. E uma entrevista do senador Tassio Gereissati, que apoia o governador gaúcho Eduardo Leite, que é companheiro do seu irmão, e ele apoia o governador para disputar a presidência em 2022. Tassio Gereissati tenta, de todas as maneiras, viabilizar um processo de impeachment contra o presidente da república. Porque, sabe, se tiver que enfrentar aí o Bolsonaro numa eleição, qualquer candidato, as pesquisas estão mostrando que a briga vai ser complicada. Mas não saiu nada sobre um fato dessa importância, que parou a orla de Salvador. Bom, em Recife e Pernambuco, o PM entrou em confronto com manifestantes e ninguém publicou nada nas primeiras páginas dos dois principais jornais da capital. Veja as manchetes aí. No Diário de Pernambuco, a principal destaca os doentes que estão em UTIs do Recife, que são de outras cidades, e nenhuma linha sobre os protestos. Na Folha de Pernambuco, a Covid avança, evitem aglomerações. Nada, absolutamente nada, do que aconteceu na Praia de Boa Viagem. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, calma, calma, calma. Aí, ó, aí, ó, o que o governador mandou fazer aqui agora? Mandou prender todo mundo. Não, 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 nada de governador, nada de governador. Do comum e do normal, nós temos direito de nos manifestar. Aí, ó, o governador mandou a polícia prender todo mundo aqui, ó. Governador nojento, prefeito ladrão, safado. Fora, fora, caralho, fora, porra. Não, com quem sendo levado, levado preso. Não, 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 não. No Ceará, em Fortaleza, o deputado estadual mais votado enfrentou os policiais que tinham ordens do governador petista Camilo Santana para reprimir as manifestações pacíficas que estavam ocorrendo. Aqui só tem cidadão. Não temos mais de corretão! ou não Aqui em Fortaleza, o governador está mandando a todo vapor os seus comandados, a sua polícia, para prender, para oprimir, para perseguir cidadão. Não podemos... Olha isso aqui, ó. Estamos aqui em Fortaleza, isso é ordem do governador, Camilo Santana, do PT, prender cidadão. Deputado, o que está contigo, deputado? Aqui só tem cidadão, porra! Aqui só tem cidadão, porra! Camilo, ditadão! Camilo, ditadão! Camilo, ditadão! Camilo, ditadão! Isso é democracia, é, isso é democracia! Isso é democracia! Isso é ditadura! Vai, Andrão! Agora, um fato como esse, obrigatoriamente, tinha que ser manchete do principal jornal do Estado, né? O povo. Mas dá uma olhada no que ele publicou. Olha, pacientes são transferidos por falta de oxigênio. E um destaque para a autopromoção daqueles que estão desinformando o país, olha só. Juntos, destacamos o jornalismo de qualidade. Aí aparece a logomarca dos jornais do Brasil inteiro, revistas também. Quer dizer, é um anúncio mentiroso, né? Porque logo na primeira frase diz o seguinte, promover o jornalismo de qualidade é uma das melhores maneiras de combater a desinformação. E falam aí de uma nova experiência que as empresas de comunicação vão fazer com o apoio do Google. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita num anúncio desses, depois de tudo isso que a gente viu aqui? É complicado, né? Não dá pra acreditar. Parece que, hoje em dia, nem pra forrar lata de lixo servem os jornais. Já que os sacos biodegradáveis fazem esse papel muito melhor, né? Parece que o destino dos jornais é servir de embrulho para as fezes de animais domésticos. Que até parecem, na atual conjuntura, mais limpas do que os conteúdos publicados por eles. Você agora sabe que quem lê jornal sabe menos. Por isso, se você quiser ficar bem informado, procure fontes confiáveis de informação. E pare de comprar e lê jornal. Isso tá fazendo mal à saúde. Até mais. Até mais. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti